E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Voltamos mais uma vez aqui no nosso jogo 2D, né? E no último vídeo a gente tinha trabalhado um pouquinho em como a gente vai gerenciar as informações que vão percorrer em todo o game, né? Então a gente criou aqui a ceninha loader e essa cena loader a gente criou também o application controller que faz com que a gente conecte a informação de uma cena para outra, tá? Que isso é bem importante, tudo bem? Bom, feito isso, dessa maneira, a gente tem aqui também o level select que a gente precisa fazer agora na parte do design, né? Com os botõezinhas, etc. Como a gente vai passar de um lugar para o outro, né? De uma cena para a outra, porque é aqui que você vai selecionar a sua fase, tá? Então, vou mudar aqui o título aqui, ó. Select the level. Só para ficar claro aqui, né? Esse botão de exit aqui, eu vou chamar de voltar. Botão go back. Vou colocar aqui 4x3, que é o pior que tem, vamos dizer assim. Então, a gente pode colar ele na tela, né? Vocês podem clicar aqui, ó, apertar a tecla alt e colar ele aqui no canto aqui, ó. Tá independente da resolução, ele vai sempre colar ele no cantinho para vocês, ó. E aí, vocês podem ajustar aqui um pouquinho, para não ficar tão colado ali, tá? Vamos mudar aqui o texto para back. Para voltar. E aqui, agora, a gente vai começar a construir a parte dos levels, né? Vamos falar que o nosso jogo vai ter aí 10 níveis, tá? Eu não... É claro que depois, com o tempo, a gente pode criar mais níveis, né? Mas, primeiramente, a gente vai falar que o nosso jogo tem 10 níveis, né? Depois a gente pode até criar umas setinhas depois, né? Se ficar muito interessante, é criar umas setinhas e vai mudando de nível, né? A gente pode fazer o quê? A gente vai criar aqui um panel. Então, vamos criar aqui um 2D. Não, 2D não. É o Y, panel. Tá aí. A gente pode clicar aqui, ó. Que a gente edita esse camarada aqui. Então, você clicando nesse objeto aqui, nessa ferramenta que se mexe com os elementos 2D. Fica muito mais fácil, tá? Então, a gente vem aqui, cria o panel, tá? O panel, eu quero sempre que fique no meio, independente da situação. Então, vocês vêm aqui, apertar Alt e joga no meio. Pronto. Ele sempre vai ficar no meio do quadrado, independente do que aconteça, tá lá. Deixa eu até trazer isso aqui um pouco pra cima, beleza? Ok. Então, criou o panel. E aqui dentro do panel, a gente pode criar os botões, tudo bem? Então, o Y, botão. Vou criar aqui um tamanho bacana. Vamos criar um tamanho quadrado, né? Posição, né? Na verdade, eu vou colocar aqui 60 por 60. 60 por 60 tá bacana. Então, vão ser 5 em cima e 5 embaixo, né? Então, eu vou vir aqui. Só que antes de sair duplicando o botãozinho, né? Acho que bacana a gente criar aqui... Vamos ver aqui. Uma pastinha pra alguns prefabs, né? Vou criar aqui uma pasta chamada Menu. A gente cria aqui uma pastinha pra Level Select. E cria aqui o nosso botão, né? Botão Select Level. Ok? E a gente pode arrastar aqui, ó. Por quê? Porque agora fica fácil, né? Se eu precisar editar alguma coisa em um ou outro, fica fácil de eu trabalhar. Então, tá aqui. Vamos pegar o primeiro aqui. Vamos colocar um texto nele, né? No caso aqui, vai ser a fase 1. Level 1. Pra gente jogar aqui a Level 1. Dá uma apply aqui que vocês vão ver que o outro já fica com Level 1 também, né? Isso aqui é bacana. Bom, o primeiro Level... Depois a gente duplica aqui os botõezinhos pra ver como vai ficar, tá? O primeiro Level, né? Ele vai linkar aqui com o Level Controller. Tudo bem? Só que tem um detalhe, ó. Vamos ver aqui no código. A gente tem aqui o Level Controller aberto? Não, não temos, né? Vamos abrir aqui, então. Level Select Controller. Tá. Vamos criar um método aqui. Ah, ele tá bugado. Vamos formatar ele. Edit Format, Format Document. Beleza. Public Void Go To Level. Aí, a gente passa o Int. Level. Level ID. E... Aí, lembra que a gente tem que verificar se a gente pode entrar ou não no Level, né? Então, como que a gente faz pra verificar se a gente pode entrar ou não no Level? Muito simples. A gente tem lá o Application Controller, Out Instance, Can, Can, Calma aí que tem alguma coisa errada lá no Application Controller. Esse cara, CanAcessLevel. Na verdade, eu não preciso pegar a Instance. Simplesmente vem aqui, ó. CanAcessLevel. E aí, eu passo o Level ID, né? Então, isso daqui, ele verifica pra mim se eu posso entrar ou não. Então, if... Application Controller, CanAcessLevel. Então, aí eu vou vir aqui, ó. Scene Manager. Só que a gente tem que importar ele aqui, né? Senão, ele não funciona mais. Então, Unity Engine. Scene Management. E aí, a gente pode mudar de cena. Então, Scene Manager. Load Scene. E aí, a gente tem que passar quem? O texto Level. Mais o número do Level, né? Level ID. Que é o Level ID. Tá aí. Tá certo? Então, basicamente é isso. Se eu posso passar, ele vai entrar. Compilou. Vamos ver se compila bonitinho. Beleza. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, galera, pra corrigir esses... esses warnings aqui, né? Sempre que a gente utilizar o Protect, a gente coloca um New na frente, que é a estrutura de como ele utiliza aqui. Vocês vão ver que ele vai eliminando. Nesse caso aqui, o problema é outro, né? Mas, enfim. É, ele tá falando que pode ser um New aqui também. Ali, New. Porque a gente tá utilizando hierarquia, né? Então, sempre que a gente cria um novo update, um novo, não sei o que, ele pede esse New aqui. Não é necessário, né? Mas, se ele tá dando esse warning, vamos fazer pra que ele não aconteça mais. Tô salvando, tá, galera? Eu vou apertando o Ctrl S, tudo bem? Às vezes, o pessoal fala, ah, Paulo, não tá funcionando. Aperta Ctrl S. Às vezes, dá uma tapeada. Mas, olha, vê se o erro é esse, né? Então, por exemplo, isso aqui... Isso aqui, por exemplo, não precisava estar aqui, né? Eu vou salvar aqui. Aquilo ali, acho que era alguma explicação que eu dei em alguma live, alguma coisa que ficou lá. Isso aqui, nunca foi usado. Ah, isso aqui não tá sendo usado. A gente pode remover. Vamos remover esses warnings aqui, que é bacana, né? Ou não. Então, ele tá sendo usado, sim. Vamos ver onde ele foi usado. É, só aqui. Então, a gente pode remover aqui. E remove aqui também. Beleza. E o último aqui, temp enemy, que nunca foi usado. A gente pode, então, deixar só como instantiate aqui. Pronto. A gente se livra dos warnings, né? Que não tem necessidade. Beleza. Então, voltando aqui, né? Pro esquema aqui, já tá funcionando. Agora, a gente tem que linkar o botão, né? Então, vamos linkar o botão aqui, ó. Pra linkar o botão, aqui a gente tem o evento click, né? A gente vai selecionar um GameObject. Esse GameObject aqui. E ele vai pedir um método, né? Então, no Level Select Controller, GoToLevel. E ele pede um parâmetro, né? No caso, essa aqui é a fase 1. Tudo bem? É a fase 1. Teoricamente, se eu clicar aqui, ele vai para a fase 1. A gente pode testar isso, né? Ah, Paulo, e agora? A gente tem que ir lá na cena Loader pra testar toda a aplicação. Por quê? Porque a gente vai precisar do Application Controller lá, né? Então, Play. Pronto. Aí, funcionou. Foi pra primeira fase, né? Vamos vir aqui no Level Select. Na cena 2, nesse botãozinho aqui, Vamos dar um Apply aqui primeiro, que já funciona pra tudo. Vamos deletar aqui e duplicar de novo. Aí, dá uma ajustada aqui. Não se dá nada. Duplica aqui. Como eu falei pra vocês, 10 fases, né? Posso apertar aqui. Não. Isso aqui não vai dar certo. Enfim. Quando a gente ajusta aqui, né? Fase 2. A gente tem aqui o texto. Número 2. E o texto... Tem que abrir aqui. Texto número 2. Texto 3. Texto 3. Fase 3. Texto 4. E aí, tem que mudar um por um. Tem jeito, galera. Level 4. 5. Ah, Paulo. Dá Apply? Não. Não dá Apply aqui. Porque senão não vai funcionar. O que vocês querem? 5, 5. Tá bom, né? Depois os outros... Dá pra fazer em off. Tudo bem? Então, vou salvar essa cena aqui. Vamos lá. Vamos lá pra cena Loader. Vou dar Play. Que é assim que a gente tem que simular como a fase vai funcionar, né? Vou tentar a fase 4. Ele tentou acessar. Então, quer dizer que o nosso código tá errado. Porque isso daqui... Era pra dar errado, né? 4. Max Level Complete é 0. É menor ou igual. Não. Tem que ser maior ou igual. Então, tá errado aqui. Maior ou igual. É. É. Maior ou igual. Aí sim, faz sentido. Então, mais uma vez. Tentar acessar a fase 4. Ó. Não consigo acessar a fase 4. Fase 5. Fase 1 vai. Né? Aí agora, o final seria... Quando eu terminar a fase, né? Ele tem que gravar lá que eu passei a fase 1. E aí eu consigo acessar a fase 2. Tudo bem? É assim que vai funcionar. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tem que saber qual é a fase principal, né? Qual que é a fase que está no momento. Então, vamos vir aqui, ó. Public static current level. No caso, seria um int, né? Seria um número int. Current level, tá? Current level, ele começa com 0. Não tem problema. Aí, a gente pode criar aqui. Na verdade, não precisa nem disso. Vamos lá. Level select. Quando a gente selecionar o level, né? A gente pega o application controller. Por que o application controller? Porque ele está em todas as cenas, tá? Ponto. Current level. Recebe o level ID. Para falar qual fase que eu estou. Tudo bem? Quando a gente passar de fase, a gente vai falar que o máximo de fase que eu conseguir vai ser o level ID. Isso se ela não for menor do que já está lá, né? Então, vamos vir aqui, ó. A gente pode criar aqui, ó. Public, no application controller, né? Public static void. Nesse caso, eu não preciso de nada, né? Add max level completed. Adicione o máximo de level completado, né? A gente passa aqui o int level ID. E aí, eu verifico. If level ID for maior do que o level que está salvo, nesse caso, né? Eu vou pegar e vou setar set o max level complete para level ID. Então, isso aqui faz com que, se eu passei mais uma fase, né? Ele vai chamar, a gente tem que chamar esse método, né? Mas o que ele faz? Ele verifica, Ah, eu estou na fase 2. Beleza, fase 2. Fase 2 é maior do que a fase anterior, que era 1, por exemplo, que era fase 1. É, é maior. Então, o máximo de level completado foi agora, vai ser a fase 1, não 0. Tá? Então, é assim que ele vai incrementando. Só que aí, lá na cena de game win, né? Se a gente entrar nessa cena, quer dizer que ele ganhou, né? Então, aqui no start, a gente pode fazer o seguinte, ó. ApplicationController.set add, né? add max level complete. Ah, e qual que é a fase, a fase em questão, né? Bom, aí, na verdade, a gente não precisa nem disso, né, galera? Porque a gente não precisa passar parâmetro, né? Não precisa passar parâmetro, porque a gente já tem aqui, ó. Current Level, né? Então, ApplicationController. Controller. Ponto. Current Level. Fica muito mais fácil, né? Que aí, a gente só vinha aqui no game win, simplesmente chama o método, né? E aí, ele já grava pra gente qual que foi a última fase que a gente passou. Vamos ver. Vamos ver se funciona agora. No loader, play. Vou apertar play. A fase 2 não acessa nem 3 nem a outra. Esses de baixo funciona porque ele é a mesma coisa que o 1, mas não tem problema. Vamos passar aqui a fase rapidão daquele jeito maroto. Beleza. Quem aí? E aí, eu vou vir aqui no menu, vou apertar play. Agora a fase 2 tem que estar desbloqueada. Beleza. A fase 2 foi desbloqueada. E eu soube a 10 demais. Enfim. Então, tá aí. Mais uma parte concluída. Galerinha, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você tem dúvida, deixa nos comentários. Você também pode utilizar o fórum, tudo bem? O pessoal sempre responde de dúvida lá. É bem bacana vocês utilizarem o fórum. Você pode tentar deixar aí no comentário. Alguém pode tentar te responder. Às vezes eu posso tentar te responder, mas não é garantido. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Falou e fui!